A sede da LNB foi contemplada com a visita de duas figuras importantíssimas do basquete brasileiro e mundial. Um deles é considerado um dos jogadores mais completos de todos os tempos e foi bicampeão mundial com a seleção brasileira. O outro carrega o orgulho de ser o único medalhista olímpico de Minas Gerais. Eu estou falando de dois caras que dispensam apresentações, a Mauri Passos e Moisés Blas. É um prazer estar conversando com vocês, muito obrigada pela disponibilidade. Eu poderia citar todos os títulos conquistados por esses dois, mas acho que não ficaria aqui até amanhã, porque o currículo é extenso. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, é um prazer grande estar aqui com a Mauri, com o presidente Rocha e toda a estrutura de vocês. Aproveito a oportunidade para parabenizar vocês pelo trabalho que a gente pode chamar de todo o Brasil imuno. E estamos aqui para realmente dar continuidade àquilo que vocês estão provando hoje aqui e escutar mais as histórias do nosso caro e do cracker, a Mauri. A Mauri, segunda vez, então, que a gente bate papo sobre o basquete brasileiro. Eu espero que não seja a última. Ah, tudo bem. Falando então do NBB Caixa, nós compreendemos qual a importância desse crescimento, dessa valorização que o basquete brasileiro vem tendo durante os últimos anos. É total, porque ficamos impedidos de participar das competições internacionais, o que veio atingir também aos clubes, que são aqueles que fazem, que compõem o quadro da NBB. E faz com que o basquete continue sendo visto, né? E de uma forma muito boa, espetacular, como ele não vinha há muito tempo. E, ao mesmo tempo, contente em ver que uma instituição como essa, que é a NBB, preencheu essa lacuna de uma forma maravilhosa. Conseguiu fazer com que o basquete continuasse sendo visto e propagado em todo o território do Brasil. Por que a geração de vocês é tão valorizada até hoje? O que teve de especial naquela época? A gente pode falar de Mundial, de Olimpíada, Pan-Americano, Sul-Americano. Foi uma geração completa. Eu acho que houve uma... Eu não acredito muito em coincidências, mas aqui eu tenho que ser um forçado a ver. Ao mesmo tempo, acho que surgiram jogadores de capacidade técnica e física até, que se completavam na formação das equipes. E o técnico, né? Que, ao meu ver, foi o Canella e o Renan Soares, que, para mim, é a personalidade mais destacada do nosso basquete de todos os tempos. Pelo que ele fez, pelo tenudo com que treinava as equipes, a sua vontade de refregar, de vencer, de ganhar, que transmitiu aos jogadores, à mãos, e da qual nós ficamos construídos durante toda uma... mais de uma década. Pois é. E na geração de hoje? O que você destacaria de positivo da nossa geração do basquete de Pan-Americano? Olha, o... Primeiro, o desenvolvimento físico dos atletas, que você pega hoje, é fazer um vis-à-vismo na nossa época, você tinha o Maui que era pivô em algumas oportunidades, depois ele foi em MVP com o pivô, depois foi em MVP com o atleta amadouco, com o atleta que jogava atrás, que era o que eu ia fazer. E hoje, estou vendo esse basquete, principalmente nos campeonatos da Liga Nacional do Basquete, uma formatação de atletas de alto nível. Maurena, a sua opinião, quais jogadores do NBB Caixa se destacam? O que tinha entre os outros? Olha, este... Nesta última Olimpíada, por exemplo, em que os jogadores mais destacados tiveram presentes, alguns tendo me chamar a atenção. Pela primeira vez, Leandrinho, que até então não havia feito, Rausinho, gostei muito de ver o atuado. O próprio... Marcelo Huertas, que já havia se destacado há algum tempo. o Marquinhos, também, o Terceiro Jorim, e os outros no mesmo nível, né? Então, para fechar, eu queria te perguntar, Moisés, muita coisa já vem sendo feita para esse crescimento do basquete brasileiro. O que você espera daqui para frente? Não, eu realmente fiquei muito bem impressionado com essa reunião que nós fizemos hoje. Gostaria de parabenizar a Liga Nacional do Basquete através do Rossi e toda a diretoria dele, competentes, são escolhidos lá dentro em termos de qualidade e em termos de posicionamento em termos do mercado. E eu acredito que realmente nós estamos caminando para o baixo. E vamos fazer força e com apoio do Amaury para a gente reacender a tocha olímpica do basquete e daqui para frente voltávamos a competir de forma brilhante como foi na nossa época. Uma hora que você espera, então, a ajuda do basquete brasileiro? Que a ANB continue com essa competência, com essa impressionante atuação que vem tendo em prol do desenvolvimento do basquete e com certeza será no futuro muito melhor, muito maior do que ela é hoje. Obrigado.